TV Alterosa, quando o Larcamon esteve aqui na coletiva, ele falou sobre o estilo que você tem, o estilo também do Romero, de ser mais força também, mais aguerrido. É o estilo que você gosta também de jogar lá na frente? Bom, obrigado. Para todos, buenas tardes. Bom, sim, um pouco o estilo é tratar de imponerme desde o esforço, sempre foi assim na minha carreira. Obviamente é importante fazer gols para minha posição, mas hoje em dia o futebol é muito mais que isso. Então, acho que vengo a aportar desde o meu lugar, dentro e fora da cancha, no dia a dia, um pouco isto, este espírito combativo, para poder fazer de este equipo uma família, um lugar onde a gente se sinta representada por nós dentro do campo, e que podamos jogar com muita intensidade, com muito esforço e sacrificio, eu acho que é uma hermosa instituição para poder ter um grande ano. Bem-vindo, Juan de Neno, meu nome é João Itor Pena, repórter do jornal Estado de Minas. Você chega pela primeira vez ao futebol brasileiro, campeonato bastante divulgado, um campeonato muito disputado também, várias equipes de mesmo nível técnico, investimento. O que te atraiu a vir jogar no Brasil? Você estudou o campeonato, o estilo de jogo daqui, pensando no que isso pode favorecer o seu estilo de jogo? Como é que você vê essa chegada ao Brasileirão? O primeiro, com muito orgulho, com muita emoção, sobretudo por o clube onde eu cheguei, e por jogar este campeonato tão importante como você fala, que é muito complicado, muitos jogos, o que eu queria. E depois, sim, sim, o eu vi, quando eu tive a oportunidade, quando me acercaram a oportunidade de Cruzeiro, que sem dúvida disse que era o que eu queria para a minha carreira profissional, comecei a olhar com mais detalhe a Liga, a minha posição, os rivales, o nosso equipe. E, bom, entendendo que também ia vir um treinador novo, com novos conceitos, também comecei a olhar com mais detalhes a Nicolás, que por mais que eu o conhecia por ter competido contra ele. Eu acho que para o que é o meu jogo é sempre importante que o que se adapte seja eu, mais que meus companheiros a mim. Eu me tenho que adaptar ao entorno. Obviamente, tratar de explotar minhas qualidades, e que, junto com o equipe, o time, sepamos quais são as virtudes de cada jogador e poder, como equipe, potenciar as virtudes e, juntos, poder esconder os defeitos de cada um. Obrigada.